Oi pessoal, quem fala é Thales Augusto, vamos para mais um vídeo aqui no canal, dessa vez vou trazer para vocês o como pegar o treinamento de Yellow Belt da Voito gratuitamente. O link vai estar aqui na descrição desse vídeo, mas antes de falarmos deste curso, vamos falar aqui primeiro da nossa comunidade no Telegram. Se você está aqui, porque provavelmente você já foi chamado a atenção referente a este curso, tem interesse de fazer ele, mas você pode fazer tantos outros, bastando acompanhar aqui dentro da nossa comunidade no Telegram. Você pode acessar ela diretamente com t.me barra cursos de R Brasil, como também pode acessar aqui no próprio Telegram e pesquisar o Cursos Grátis Brasil. Aqui também, neste vídeo, está na descrição e no card que tem aqui em cima também vai estar lá o link para que você possa entrar na nossa comunidade, tá bom? Agora vamos para o vídeo de hoje. A Voito disponibilizou, mais uma vez, o treinamento de Yellow Belt gratuitamente. Acessando a nossa página aqui do meu site, do meu blog, o thalesaugusto.biz, você pode ser redirecionado lá para a página, para poder você conseguir fazer a tua inscrição do treinamento, tá? Eles estão, durante esse mês de outubro, com vários cursos gratuitos e esse treinamento de Yellow Belt é um deles, tá? Se você rolar aqui um pouquinho, uma página, você vai ver que esse treinamento, ele é um treinamento que é pago, ele não é um treinamento gratuito. E ele está disponível gratuitamente, como? Usando o cupom de desconto, que eu vou disponibilizar aqui para vocês, porque como sou embaixador da Voito, todos os meses eles disponibilizam uma série de cupons ali de desconto para quem é embaixador poder indicar, trazer outras pessoas que estão nas suas redes sociais para cá. Então, olha aqui o valor do treinamento, tá? A gente está falando de um treinamento que custa mais de R$600,00, tá? No momento aqui está R$660,00 o valor desse treinamento. E a ideia é que você consiga fazer a tua inscrição sem pagar nada, tá? E aí, pessoal, como é que vocês vão fazer, né? Já de posse do link, aqui na página, vocês vão ser direcionados aqui, vocês vão chegar aqui e vai clicar neste botão aqui de inscreva-se, que tem bem aqui na parte superior, tá? Pode clicar nesse daqui também, que está aparecendo aqui. Um legal, uma coisa importante de ser falada, né? O certificado deles é reconhecido e acreditado pela Concil for Six Sigma, que é a certificadora oficial, quando fala de certificações de Six Sigma, né? E aqui a gente está falando uma Yellow Belt Six Sigma, então é um certificado reconhecido, tá? Quando a gente clica aqui no botão quero me inscrever agora, ele vai direcionar você para a página de checkout, como se fosse uma página de compra do curso, certo? Onde você vai preencher com os teus dados, se você não tiver cadastro, você vai se cadastrar. E quem tem o cupom, aí o cupom é aquele que eu falei aqui, até numa aula, um outro vídeo que saiu aqui, outubro na Voito, então está disponível esse cupom apenas nesse mês de outubro, tá? Para que você possa resgatar, você vem bem aqui na página onde tem adicionar cupom, você cola o cupom que você pegou lá no meu site, clica em validar, e o que é que vai acontecer? De 670 vai ficar gratuito, tá? Se você olhar aqui, está outubro, outubro na Voito 10 e ele está de graça, tá? Você não vai pagar nada pelo treinamento e etc. Então você vai poder assistir esse treinamento aqui sem pagar nada. Clica nesse botão aqui e depois clica no botão de comprar. Não precisa se cadastrar, não precisa cadastrar um cartão, não tem golpe aqui, certo? Basicamente, o treinamento vai ficar disponível para você dentro da tua conta. Sua inscrição foi confirmada, você clica aqui em acessar os meus cursos. E depois disso, o treinamento vai estar disponível para que você possa fazer ele gratuitamente. Recomendo que curra, porque eu estou avisando nas minhas redes sociais desde o início do mês que ele está disponível. E se você está vendo esse vídeo, dependendo da data, esse cupom pode não estar funcionando mais. Então, corre para pegar para que você consiga ali fazer a tua inscrição e participar desse treinamento aí da Voito, tá bom? Sem pagar nada. Entre nos nossos grupos para ser notificado com antecedência. E se você participou, se você conseguiu fazer o curso e gerou teu certificado, se você quiser postar ali no LinkedIn e me marcar, será um prazer ele parabenizar. Caso não, se você quiser deixar um comentário aqui para fortalecer o canal, também deixar um like, se inscrever, vai me ajudar a continuar nesse trabalho aqui que a gente está fazendo. Com uma certa frequência até, certo? Eu tenho voltado aqui para gravar novos vídeos. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima.